A gente fez aqui um detalhamento do que estava acontecendo com a Fernanda Gentil numa terça. Na quarta-feira a Globo já divulgou que iria enviá-la para o Catar para fazer a cobertura da Copa por meio do programa do Mais Você com a Ana Maria Braga, mas teve um mal-estar recente agora e isso tudo tem a ver com investimento e estratégia editorial, porque o Brasil perdeu, a Globo esperava que pelo menos o Brasil chegasse às semifinais. A gente sabe que o programa da Ana Maria Braga estava absorvendo uma audiência, principalmente em cima dos jogos da seleção brasileira, foi discutido na Globo que infelizmente o Brasil perdeu e quando o Brasil estava participando da Copa, estava chegando a 50 pontos de bop, 40 pontos de bop e agora os outros jogos estão beirando ali 28, 30 pontos. Então quer dizer, aquela estratégia que a Globo tinha de fazer com que todos os programas de entretenimento absorvessem 100%, principalmente nos dias dos jogos da seleção, eles já estão começando a reduzir esses investimentos. E a Fernanda Gentil, ela foi para, além de cobrir, claro, a Copa no geral no Catar, o foco era ainda assim a seleção brasileira com a expectativa que a seleção chegasse à final. Quando ela embarcou, Sônia, assim que ela chegou no Catar, a gente ficou sabendo por fontes muito seguras que ela recebeu um contato da TV Globo dizendo o seguinte, olha Fernanda, aquele planejamento que você tinha passado para a gente, que você iria fazer de transmissão, a gente vai querer cortar pela metade, porque a gente não vai mais pautar ou mais você em coberturas super especiais, porque perdeu um pouquinho do tempero, totalmente o tempero, a gente amargou realmente a derrota, já tem o Felipe Andreoli que tem feito ótimas matérias e você seria um salzinho a mais na comida. E aí ela perguntou o seguinte, olha, tá bom, isso, fontes seguras, vocês podem confiar. E ela questionou o seguinte, então o que eu faço com aquele planejamento? E aí amargou, porque a TV Globo, ela não tinha um, não passou um plano B para a Fernanda, ela foi muito dura no sentido de falar o seguinte, Sônia, fica à vontade, inclusive, se quiser voltar. Tá, ou seja, não rola mais nada. Não rola mais nada, quer dizer, a Fernanda, ela teria falado para a Globo, olha, voltar, eu não vou voltar de jeito nenhum, não quero passar por esse constrangimento, isso vai ser uma apagação de mico de novo para cima de mim, eu vou fazer aqui minimamente o que eu vim fazer, vou aproveitar, mas tô chateada também com a forma como vocês estão passando isso para mim. Foi o que é essa fonte, essa é uma fonte muito boa, é uma fonte de secretaria de direção da Globo, uma fonte inquestionável. Disse que a Fernanda ficou um pouco constrangida, porque a Globo falou o seguinte para ela, o ideal seria você ficar aí mais uma semana, cinco dias, faz um materialzinho para a Ana Maria, mas não tenha necessidade de ficar até a final, porque a gente já está chamando de volta algumas pessoas de diversos departamentos para voltar. Sem Brasil, acabou a Copa para a gente, né? Ela ficou bastante chateada, teria ligado para a Globo após receber esse comunicado por e-mail, a Globo teria confirmado pelo telefone, olha, a expectativa em relação à Copa baixou muito, principalmente por causa da audiência e a gente não gostaria, não falaram assim, não queriam, a gente não quer a volta, mas a gente não gostaria de ter um alto custo agora, porque a Fernanda, o planejamento era ela ir fazendo diversas produções e segurando notas para apresentar para a Globo. Resumindo, a Globo pediu um alerta sobre isso, faz o que você tem para fazer de onde você estiver, dia de jogo, não precisa se deslocar para muito longe, não precisa exceder muitos gastos, porque talvez esse material não seja devidamente aproveitado como você esperava. E houve ali, como é que a gente pode dizer, o café azedor de novo. Um estranhamento. Um estranhamento. Deixa eu fazer uma pergunta, Lube, só para eu entender. Ela foi com equipamento, com o pessoal da Globo ou ela foi como uma prestadora de serviço? Tipo, ela levou as coisas dela, vou produzir meu conteúdo e a Globo aproveita. Você sabe como foi essa? Ele iria de qualquer jeito. Ela iria por conta própria, ela iria de qualquer jeito, mas acontece que dentro do planejamento pessoal de ida para o Catar da Fernanda, a previsão é que ela fosse bem antes, ela segurou, não foi. Então ainda havia uma dúvida ainda, será que ela vai mesmo por conta própria? Será que isso foi uma pressão para emplacar algum projeto na Globo? Será que ela vai desistir? O fato é que até as quartas de final ela segurou, ela não foi. Então muita gente internamente na Globo já estava apostando que ela não iria. Da noite para o dia, quem acompanha a tarde a sua viu essa história aqui, a Globo resolveu mandá-la para o Catar e ali disponibilizaram uma verba da emissora para ela. E foi justamente em torno dessa verba que gerou esse assunto agora para ela. Isso teria sido comunicado ontem e ontem para ela, para ela segurar que não precisava exceder essa verba e que ela ficasse... O que pegou foi o que a Globo falou, fica à vontade se quiser voltar. Inclusive a Globo teria feito até um alerta para ela, a gente está aí numa cultura que a gente sabe que você precisa ter muita atenção porque é um país preconceituoso, você está com a sua família, ela também não teria gostado de escutar o que a Globo falou nesse sentido. Mas o que pegou foi que a Globo deixou claro o seguinte... Sim, sim. O Globo não falou mentira, é só um alerta. Inclusive ela fez uma postagem assim... Com ela e a mulher dela, mas dizendo migas, somos amigas. Isso, a Globo fez um alerta sobre isso. Porque mais é um risco danado. Mas eu acho que a Globo até fez um alerta no sentido de proteção, porque a Globo falou o seguinte, se já não está mais dentro da nossa expectativa com a derrota do Brasil, você também não precisa correr qualquer tipo de risco com a sua família. Se quiser voltar, volta. Mas o que minha fonte diz é que ela ficou chateada porque ela sentiu o peso do... Nós não fazemos mais questão com a derrota do Brasil e essa relação terminou ali numa desligada de telefone um pouquinho amarga também. Mas assim, olha, de verdade, é a situação, ninguém estava esperando que o Brasil fosse perder para a Croácia. A realidade é que se impôs ao que estava planejado. Então, dessa vez, não foi tanto a emissora ocupada disso tudo. Tem planejamento, não vai rolar mais. Caiu a audiência um tantão. Para que bancar uma despesa dessa? Volta. O país é complicado. Para que ficar correndo risco? Eu acho que foi uma coisa bastante civilizada isso. O que minha fonte falou, Sônia, é que não foi dessa vez, não foi uma coisa pessoal com a Fernanda. Dessa vez, eu também acho. Isso é um planejamento mesmo de retorno, redução de equipe. Os principais vão ficar. Como falaram, já tem o André Olhi aí que já estava dentro da programação até a final. E não é só com você. E isso eles deixaram bem claro. Mas a gente entende o lado da Fernanda também. Ela já estava magoada muito. Porque, enfim, era o respiro que ela teve nos últimos 11 meses de aparecer e se manter no vídeo e mostrar, estou aqui fazendo um bom trabalho. Mas você está completamente coberto de razão. A minha fonte disse que não foi pessoal. E que esse alerta para a Fernanda é dentro de um planejamento de empresa que se não fosse ela, fosse outro, eles teriam emitido o mesmo comunicado. Aí foi uma questão de zebra. É, sabe o que é isso? É uma zebra danada, né? Tanto que ela só soube da notícia no meio do voo, indo para o Catar. Quando ela desceu lá, já era outra história, bastante diferente, que acabou tendo esse final aí. Ela está no Catar ainda? Ela está no Catar. Ela ainda está aí, disse que vai fazer matéria. Está, está fazendo matéria. Mas aquela expectativa de fazer matérias super especiais, matérias um pouco mais extensas, a Globo passou para a direção do Mais Você, que já não tem tanta essa necessidade. Já é a hora de oxigenar um pouco Mais Você com outras pautas. Sim, com certeza. Fazer ali uma aberturinha, fazer a cobertura, claro, aquela cobertura de área da Copa, mas não ir para as especiais, como estava planejado com a Fernanda. Isso não é só com Mais Você. Não cabe mais. Isso acontece com o Encontro também, com a de casa, com outros programas, se tivessem ativos ali na programação. É aquilo que a gente falou. A realidade se impôs ao planejamento.